Olá, está no ar o UNIT Notícias. Estudantes de mobilidade acadêmica internacional são recebidos pelo reitor da UNIT, o professor Gilberto Uchoa. Acompanhe como foi o encontro. Amor é o que descreve a relação de Gilton dos Santos e seu filho, Henrique Santana. Com uma história de vida, de superação, seu Gilton lembrou do início de tudo, na roça, e a participação determinante da mãe do jovem, dona Givanil de Santana. Eu me orgulho muito do meu filho, graças a Deus. A família todinha tem um orgulho muito grande, e ver o esforço que ele faz. Por isso que eu digo, tudo que ele alcançou é mérito dele. Eu sou muito grato, porque sem eles, com certeza, não estaria aqui. Tanto pela educação que me deram, seja em casa, seja academicamente, que poderiam me proporcionar, quanto pelo apoio emocional e afetivo que eles me proporcionam. Essa é a primeira vez que o estudante participa do internato, que vai levar, neste ano, 15 alunos para os Estados Unidos. A expectativa acaba tendo duas vertentes, que é ir para os Estados Unidos em si, e também pela oportunidade de conhecimento. Porque acaba sendo um ambiente novo nos dois ambientes, tanto por ser um lugar novo, quanto por ter um acesso à educação muito diferente também. Talvez tão complexa em relação aos serviços que são oferecidos para a gente, que a gente nunca tinha tido antes. Esses alunos vão cursar um módulo do internato dentro do Cambridge Rafa Lines, majoritariamente na área de saúde da família, mas eles também têm a chance de ter experiências indicadas por eles dentro de outras áreas, por exemplo, oftalmologia, urgência, psiquiatria. E é uma das vertentes dentro da medicina que a gente tem buscado, que é a mobilidade do docente, e que ele possa também aprender sobre a área dele dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova cultura, aperfeiçoando o seu idioma, seu networking. Então, temos outros programas voltados para a medicina, mas esse eu diria que é o mais importante do ponto de vista da mobilidade e da experiência. Ele proporciona uma experiência imersiva, ele dá ao aluno a condição de entender cenários que ele não vê aqui no Brasil, e que somam a sua bagagem curricular e de vida mesmo. A parceria entre a Universidade Tiradentes e o Cambridge Rafa Lines soma um total de 45 estudantes participantes deste internato. Para os que receberam recentemente o certificado, agora é só arrumar a mala, porque Boston é logo ali. Eu vou ter a oportunidade de aprender coisas novas, pegar conhecimentos e poder trazer para aplicar aqui na nossa realidade. Então, vai ser uma oportunidade incrível, além de poder melhorar o inglês, que é essencial para todo mundo, principalmente na área médica. Muita alegria em possibilitar e dar oportunidade para os nossos alunos terem experiência acadêmica e uma experiência cultural também, que eles possam enriquecer de todas as maneiras. Fernanda participa pela segunda vez do intercâmbio. E para a UNIT Notícias, ela falou da relevância curricular do programa. A gente ter essa oportunidade pela UNIT de poder ir para o hospital de Harvard é uma coisa que todo mundo vai ficar encantado, né? E assim, é muito importante para a nossa área acadêmica e para o nosso avanço academicamente falando e profissionalmente falando também no futuro. Está se consolidando um dos programas de internacionalização que vai proporcionar aos nossos alunos uma experiência internacional muito boa para a sua formação, principalmente vendo um dos centros internacionais, uma cidade como Boston, uma cidade que respira conhecimento e inovação. Com o certificado em mãos, Marina também comentou sobre o privilégio que é viver a saúde fora do país. Eu estou muito feliz por estar realizando isso, que é um sonho e acredito que não seja só um sonho para mim, mas um sonho para muitas pessoas e eu estou super realizada. É um presente que os próprios alunos nos dão, porque primeiro aí é uma prova de que eles estão qualificados, que eles estão bem conhecedores do tema que está sendo tratado e para a universidade, no meu caso, por exemplo, que eu represento a instituição, eu considero um presente que nos é dado e eu espero que eles sejam muito bem sucedidos daqui para frente. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.